Fala galera do YouTube, beleza? Braense aqui com vocês e bem vindos a mais um vídeo E bom galera, trazendo hoje para o canal aqui Mais um vídeo de Need for Speed Payback Aqui para o canal E galera, e hoje eu estou aqui Vou comprar aqui umas peças aqui para deixar nosso carro muito, muito, muito bolado Porque o carro precisa estar... Cara, se bem que eu comprei essa aqui, eu tenho um descontinho mais não Vou comprar essa aqui porque vai deixar o carro mais top Galera, só tinha 20 mil, então imagina né Então eu até comprei esse aqui que vai deixar ele mais rápido Só que daqui a pouco Galera, só já dando uma mexida no carro aqui para deixar ele naquele pique da corrida No pique que precisa estar para correr Vou fazer uma viagem rápida aqui agora aqui para o local de carros de corrida Galera, lembrando que hoje ia ter live aqui no meu canal Na verdade nem live era, era um vídeo Eu ia participar aqui de uma live de Fortnite com o Rick Quente Com a garota gamer Mas infelizmente teve um imprevisto e eles não pude participar Então nesse vídeo eu já quero mandar um salve aí para o Rick, para a tal da garota gamer Para o Plaguinha BR E para outros aí, Rick Games, Mestre Games, todos esses aí E para vocês que não conhecem o canal deles, galera O canal deles vai estar aqui na descrição, beleza? O canal da hora Que vale muito a pena vocês irem lá Beleza? Tamo junto Então, vambora Destruindo o Skyline, mas é isso, galera Tem que ser assim mesmo Assim que vale Aqui é Nitro Galera, eu nem sei qual que é o freio É o S Tô perdendo muitas práticas nisso aqui, então vambora Vê se a corrida é até em 4 minutos e 40 segundos Vou tentar, né? Bora! Hora do show, porra! Beleza, galera Vamos lá correr lá Ok, eles precisam ser vencidos Passe-se juntos, time Eu tenho que tomar cuidado aí, que capô, eu tô caro ali, viu? Galera, tem hora que eu tô jogando que eu erro muito o teclado aqui, cara. Pô, cara, que eu erro muito. Eu fico preocupado em passar em primeiro aqui, porque depois eu não conseguir alcançar os caras. Tá muito ruim. Olha aí, pra vocês verem, a rajada já chegou aqui. Achando que é o bichão. Se eu conseguir uma graninha aqui e não ganhar a galera aí, eu já posso ficar tranquilo. E eu sei que a próxima peça vai subir meu carro no patamar já mais alto, então... Tá vendo, gato, como é que rola ainda. Mantenha-se focado. Desculpa que é muita transoeira. Ou é drift ou você passa direto. Tô esperando chegar no momento certo de eu usar nitro aqui, ó. Retro, a gente usa nitro até não poder mais. Aqui, tava alcançando os brothers. Nossa galera, se eu chego... Se eu não bato ali, a possibilidade de eu passar eles ali era grande aqui no finalzinho. Eu já ia ficar muito feliz. Vocês viram ali a manobra que eu efetuei ali na curva ali, cara. Dava pra chegar neles sem problema algum. Ali também dá pra chegar neles, mas aqui já tá na reta final, então... Não vai adiantar muita coisa, né, meus amigos? Vamos chegar em terceiro, pegar nossa grana. Melhor repete a corrida e ganha. Mas já vi ali que tem um... Um modo ali que... Dá pra me fazer uma... Cortar caminho ali bem perigosamente, mas... Sai daqui, Zé, ó. Fiquente que é aqui, não. Fracassei no evento, mas na... Mas na... Negócio... Aí, ó. Galera, cinco a mais que tá pedindo. Beleza, beleza. Tamo aí, de igual pra igual. Confronto no Vale Ember, iniciar. Confronto no Vale Ember, iniciar. Ganhei! Ganhei! Chupa, mamãe negra. E agora? O que que é o ruim? E ainda ganhei a aposta ainda que eu cheguei no tempo certo. Aí, ó. 20 mil. Dá pra me aumentar o carro pra 71. Nem vou precisar comprar a peça, galera. Mas é isso aí. Nível 15 nós estamos agora. É, tá bom. Qual das cartas é, Everton? Escolhe a carta que vai fazer a gente ganhar do chefão. Primeira. Vamos ver. SEU, minha aceleração no SEU é 9. Boa, galera. Boa, boa. E agora a gente vai enfrentar o chefão. Então, bora, galera. Bora enfrentar esses amarelos. Então, bora lá, Galo Ribeiro. Vamos apostar. Não bate em nenhum veículo e vença a corrida. Ó, eu vou aceitar, mas é meio difícil. Na última vez que eu fiz, bate em nenhum veículo. O que aconteceu? Galera, olha o carro dele aí. É um Porsche. Olha o carro do cara pra variar. Galera, eu não sei quem que é pior. Se é um bomba negro ou se é esse cara. Mas é aí, entre eu e ele. Quem que vocês acham que ganha? Skyline ou... O... Porschezinho dele. Coloca aí nos comentários aí. Pause o vídeo, coloca aí nos comentários. Não custa nada. Mandei em hernias positivas que agora... O bicho vai pegar. Já tá pegando, né? Vamos, vamos, vamos. Você nunca poderia sair do bloco, é bom. E você sempre vai arrasar a metadeira. Vamos, vamos ver se isso se muda. Ai, já batei o veículo, galera. Não deu pra mim. Correr sem bater. Oh, você ainda tem que se mover, little tie. E você não sabe o que é que ele não se muda? O que é que ele não se muda? O que é que ele não se muda? É, lembra quando o Brad trouxe aquela nova Chevy? Você foi muito curto para pegar seu chão no pedal de gas. Ele foi adorável, Little Kai! Acontece! Acontece! Ok, ok, eu consegui. O que? A Jess ainda está rodando com vocês? Tão mais do que nunca. Sim, eu estava pensando na hora em que ela me assustou. Lembra disso? Provavelmente você está fazendo isso. Falando da nossa... Amiga Jessica Miller, 10 barra 10. 10 barra 10 unit for speed. Falando se ela ainda pega a estrada com a gente. A gente está junto na mesma equipe, brother. Tô chegando, hein galera. Olha aí pra vocês verem. Tô chegando e é só reta. Ainda tenho tempo. Vamos lá, vamos lá. Enche o Nitro aí que eu vou chegar nele com tudo. NPC? 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 Agneme Nosh! Não dá pra me passar ele, galera. Ou não, né? Ele pegou um atalho? Como assim? Ó, o cara pegou o atalho. Eu estava passando nele. Já sei ali com o caminho que ele pegou ali, é o atalho. Então, se eu correr com ele de novo, eu já sei o atalho. Eu estava na frente deles, é. Eu tinha passado ele. Você não estará atrás por longa. Logo, logo te ultrapassa. Fica isso aí, Tyler. Nós vamos ultrapassar esse derruelo. Agora vai, hein. Adeus, muchacho. Tá acabando. Falta seis quilômetros. Vamos respirar. Por que que ele dá isso na hora que eu vou fazer a curva, velho? Esse cara é muito... Ousado, hein, galera. Ai, ai. Vamos lá, o calor está no. Eu vou me frappar. Eu vou me frappar. Aí, agora vai cair, galera. A finalzinha aqui, velho. O nitro acabou. Tem que andar rápido. Eu vou continuar nessa aqui, eu não vou na contramão, não. Falta 500 metros. Ganhamos, galera! Ganhei, ganhei Fui na Na esperança, né Arriscando, mas Não deu pra fazer a missão lá Mas eu bati no carrinho, mas beleza Conseguimos, conseguimos Tamo com trintão, quase quarentão, beleza É, então vou deixar você fazer as honras de novo Boa 71 Beleza, galera Derrotamos o sexto pateado A Panamira igual do Edukopf Ai, meu Deus Vem aqui, voltou Ai Me dá pra me ouvir mais do que uma voz loud e uma estrela de sorte Parece que você acha que eu sou apenas minha cabeça Parece que Vai me ouvir mais do que uma voz loud e uma estrela de sorte Vai me ouvir mais do que uma voz loud e uma estrela de voz loud e uma estrela de嘘 Ah, eu posso ter a noite aqui É, cara Parece que você acha que você acha que você acha que você acha que não tem o crime de jogar O carro da mulher aqui já tá constatado aqui pra nós que o carro dela não aguenta o jump. Sai fora, Simão. Deixa eu quebrar. Sai a melhor. Só as meninas tentando passar, galera. Deixa que vocês verem isso aqui. Uma barbaridade. Que eu estou presenciando aqui. Mas já foi. Deixa eu fazer umas coisas certinhas agora e pegar os atalhos certos, galera, pra nós ganharmos aqui. A agulha tá doida. Nossa, mano. A mãe é batendo aqui dentro do túnel. A mãe é uma louca mesmo. A menina é louca. A mãe é da BMW quando ela não bate nela. Manda maldição. Olha lá, olha a maldição. Georgia, tá todo mundo ultrapassando a gente, galera. Se eu perder nessa aqui, aí é garagem. Destino garagem. Não tem mais nada pra resolver aqui. Não tem mais nada pra resolver. Porque eu tô bravo com essa galera. Eu vou ganhar tempo. Eu já tô até mais... Calma. Não deu muito certo. Não... Não deu muito certo. Deixa eu sair. Ah, não. Por esse pouquinho eu não vou passar Eu passo, ganhei Galera, cagada que eu ganhei aqui agora Vocês viram, né? Mano do céu Tô de cara Mano, galera, ganhei Beleza, como o Everton não tá aqui Eu vou escolher a carta do meio E vamos ver o que nos proporciona Ganhei, mano Tá cagada, mas ganhei Beleza, galera Missão cumprida na linha de missões aqui Vamos pra terceira missão Olha ele aí, ó Até quando eu perco tudo o que acontece Aí foi aí, aconteceu Tem as duas danadas aqui na frente Essas duas aqui é danada Não sei, ó Explodindo o mapa aqui, deixa eu só atrás Tá difícil, viu? Primeiro lugar, baby Aqui eu corto É lamentável Tá bom Beleza Vai lá, vai roubando o EA Vai roubando Faz comigo Igual você fez quando eu tava jogando Need for Speed Rivals Vai roubando Eu vi isso aí, tá aí Deixa eu botar aqui Esquecendo Nossa senhora O cara tá batendo a plataforma invisível ali Que é GTA GTA 5 isso aqui Iê, 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 iê Eu tô vendo O problema é que essa pistinha aqui tá dadada Agora não tem como Tê nem como Devia até acontecer isso na outra Ah, eu já perdi, mas eu vou completar a corrida porque eu não sou de desistir, porque desistir não é opção, desistir é para os fracos, nem é ser que é para os focos. Não se preocupe se eu fizer, mas eles resetam. Não se preocupe se eu fizer, mas eles resetam. Eu nem quebrei o carro assim, não, quebrou o carro, não, nem quebrei. Ah, a Simone ficou em segundo, mas beleza. Eu vou terminando o vídeo por aqui, eu peço que se vocês gostou deixa o like aí. Se inscreve no canal, se inscreva no canal do Rick, da Garota Gamer, do Plague, da galera, dos parceiros que estão aqui embaixo. E a gente continua no próximo vídeo com Everton começando o vídeo com essa corrida. Então é isso aí, um forte abraço do Zika e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.